Quanto tempo, doutora Carolina? Só quer saber do J Mais, né? É verdade, já faz tempo que eu não participo, mas é um prazer estar aqui novamente. O prazer é meu, tá linda. Muito obrigada. Adorei o cabelo. Obrigada. Você pintou, né? Pintei, fiz umas luzes pra participar do seu programa. Ah, tá linda. Bom, nós falávamos agora há pouco, eu tava falando agora há pouco, sobre o trabalho, né, e o estresse que dá a gente conversar com os bancos, negociar, e quando você menos espera surge um novo tributo, e aí você não consegue pagar, e você quer negociar, a negociação não é boa, aí você deve de um lado e acumula, vira uma bola de neve. Enfim, de que forma você acha que a gente pode ou deve negociar com os bancos? Bom, em primeiro lugar, com o momento que a gente tá passando no Brasil, esse momento de crise, na verdade a gente já estava em crise, o brasileiro pensou que iria melhorar esse ano, mas a gente já viu que, pelo visto, vai continuar igual. Então, o que tá acontecendo? As pessoas contraíram muitos empréstimos no passado, ou até capitais pras suas empresas, e eles não estão conseguindo arcar com os pagamentos dos bancos. Os bancos, obviamente, não diminuem esses juros, ou não abrem uma possibilidade de você informá-los, olha, banco, eu não vou conseguir pagar, me dá um desconto, ou vamos tentar um reparcelamento dessa dívida. Porque, enquanto você tá de implante, infelizmente, a política é de vamos manter o contrato na forma com que ele está. E isso tem afetado muitos brasileiros. Porque o banco não altera o contrato e, em contrapartida, o brasileiro fica inadimplente. E sobre essa inadimplência é que ensinem mais juros, mais taxas, mais cobrança, deixando uma dívida praticamente impagável. Então, o que acontece? A partir do momento que o brasileiro pegou um empréstimo, ou se viu nessa necessidade, a primeira coisa que ele tem que pensar é, eu preciso pegar o serviço mais barato. Por quê? Muitos dos brasileiros se utilizam daquele crédito fácil, por exemplo, o cheque especial ou ainda o cartão de crédito. Esses são os produtos mais caros e mais difíceis de serem negociados. Por quê? Porque uma vez que o banco disponibiliza aquele valor pra você usar, se quiser, o produto fica mais caro. Então, as taxas de juros são efetivamente mais abusivas e mais difíceis de serem renegociadas. Então, se precisar de um empréstimo, se precisar de um auxílio, o primeiro fato é tentar pegar um empréstimo efetivamente. Ir no banco, conversar com o gerente, ou se você já tem um cheque especial em atraso ou um cartão de crédito em atraso, tentar buscar outro método junto ao banco, como, por exemplo, um empréstimo mesmo ou um consignado, pra quitar esses dois de maior valor. Então, essa é a primeira lição. Pegar o que você tem já de inadimplência e verificar. O serviço é o mais caro? Eu posso trocar ele por outro serviço pra eu conseguir respirar? Consigo. Ok. Em segundo lugar, é muito importante ter em mente que o Banco Central divulga para o cidadão, no seu próprio site, as taxas médias que os bancos praticam. Então, por exemplo, eu vou contrair um empréstimo ou eu vou adquirir um serviço, deixa eu dar uma olhada no Banco Central primeiro, pra ver se o meu banco está praticando as melhores taxas de mercado ou não. Porque, às vezes, a taxa média de mercado de um outro banco é muito melhor do que aquela que está sendo fornecida. Então, essa é uma outra tática, você verificar outras taxas pra você poder fazer a troca. E, se você já estiver inadimplente, procurar alguém que possa lhe auxiliar com um pouco mais de conhecimento técnico. Porque a gente sabe que nem sempre tudo que é cobrado é devido e nem sempre é legal. Os tribunais já têm se posicionado no sentido de auxiliar o cidadão, ou seja, o consumidor, a conseguir buscar uma tutela nesse sentido. Você, eu disse agora há pouco que a taxa de juros que nós pagamos por mês, e se falarmos anual, talvez seja uma das maiores do mundo, né? Sim, com certeza. Isso se dá por conta do nosso risco, né? O país, ele tem um risco muito grande, então, quando a gente fala em taxa de juros, isso vai variar de acordo com o que a gente oferece, o que o país oferece. Então, infelizmente, contratar crédito no Brasil é um dos maiores e mais caros créditos que existem disponíveis no mercado. Agora, e quando você está devendo num banco, por exemplo, e aí liga outro banco para você e oferece uma linha de crédito, aí você diz, não, mas eu não posso pagar. E aí a pessoa insiste, não, mas não tem problema. A gente faz uma linha de crédito para você e você parcela em diversos meses. Você não acha que isso também serve como uma pegadinha para aquela pessoa que é leiga e que não entende do assunto? Ah, com certeza. Muitas são as técnicas dos bancos e dos gerentes para conseguir vender empréstimos para as pessoas, porque a meta deles também é vender. Eles também têm meta para vender. Então, toda vez que você receber uma ligação na sua casa te fornecendo uma linha de crédito, é muito importante que antes que você dê o seu ok por telefone, você tenha conhecimento daquilo que você está afirmando, porque falta muita informação. Às vezes, o banco está fornecendo um sonho que na prática, quando você aplica ele de verdade, ele vira um pesadelo. Então, não, nunca feche nada sem ter conhecimento daquilo que está sendo aplicado. E se for fornecido uma condição melhor da que você já tem, procure uma agência. vá até uma agência, converse com algum gerente dessa agência para verificar se aquelas condições passadas por telefone serão efetivamente aplicadas. Porque isso é uma coisa que acontece muito no escritório. As pessoas vêm com contratos para a gente informando que o gerente prometeu mundos e fundos, mas na hora H mesmo, que é na hora de pagar, ou que aconteceu uma inadimplência, aquele 1 virou 3. Então, isso é muito importante também. Entendi. Outra questão é o cartão de crédito. O cartão de crédito, você pode parcelar a sua dívida em diversos meses. Só que os juros que é cobrado em cima desse valor que você deve é um absurdo. Você acaba pagando, acho que praticamente, acho que quase o dobro daquilo que você gastou. Isso mesmo. Como eu disse no início do programa, cartão de crédito e cheque especial são os produtos mais caros disponíveis pelo banco. É óbvio que quando você faz uma compra parcelada, não vai incidir juros. O problema é quando você não paga nem aquele valor mínimo do mês. Pagar o mínimo já é complicado, porque os juros são altos. Não pagar nada, pior ainda. Quando você deixa de pagar e pleiteia para o banco um parcelamento daquilo, é como se você pegasse uma taxa de juros que já é alta e multiplicasse. Então, é um serviço que não vale a pena. Busque outros métodos para conseguir quitar o seu cartão de crédito, se você já possui uma dívida nele, para que ao longo do tempo consiga ficar mais palpável. Porque se você parcela em 10, 20 vezes, é aquilo que eu disse, o que era 1, viram 3. E aí a dívida pode ser que ela fique impagável mesmo. E a negociação, para quem, por exemplo, deve uma fortuna no banco, não tem como quitar a dívida e às vezes o banco liga e fala olha, mas a gente tem uma condição especial para você. Eu já fiquei sabendo de casos, por exemplo, vai, um exemplo, de a pessoa dever mil reais e aí o banco ligar e fala olha, mas você pode pagar 500. E a pessoa diz assim, olha, só tenho 200. Existe essa margem de negociação? Existe. A partir do momento que o consumidor fica muito tempo inadimplente, mais de seis meses, mais de um ano, o que acontece? O banco joga isso para perda. Então, para ele, o que ele conseguir resgatar daquilo vai ser favorável. Já é lucro. Já é lucro. Infelizmente, é aquilo. Quanto mais tempo inadimplente, melhor a condição que eu vou ter no futuro de quitar. O que deveria ser ao inverso, porque se você conversasse com o banco e repactuasse uma condição mais benéfica, ele recebe, você paga, ficaria tudo ok. Não é isso que acontece na prática. Normalmente, clientes que estão com uma inadimplência há muito tempo conseguem deságios nas negociações, que podem variar, sim, de 50% até 80%. Nós tivemos clientes, já que conseguiram 75%, 85% de deságio na negociação bancária por conta disso. E também por conta das técnicas de negociação, de taxas que foram aplicadas equivocadamente, porque quando o cliente chega no escritório, o que nós fazemos? Nós analisamos tudo. Não é só o contrato que é o que vai vigorar, é o extrato bancário e o débito do dia a dia do que era, o que ocorria. E lá, normalmente, a gente pega uma ou outra irregularidade e também consegue, quando faz a negociação, excluir a aplicação dessas taxas e desses encargos. Agora, existe a possibilidade, por exemplo, de essa dívida, após um período, ela ser esquecida pelo banco? Dificilmente ela vai ser esquecida. Dependendo do valor da dívida, pode ser que o banco não venha a cobrar ela no judiciário, por exemplo. Mas você vai constar nos órgãos de proteção de crédito. Se você estiver no Serasa, depois de cinco anos, essa negativação, ela vai sair. Mas o protesto é o problema. Se caso você seja protestado, esse protesto em cinco anos não vai ser baixado. Então, teoricamente, se você precisar vender alguma coisa ou se você quiser fazer uma operação que necessite de mais crédito, você vai ficar com esse óbice, porque vai ter esse apontamento no seu nome até que você regularize. E aquela história de os bancos ficarem ligando diariamente para o devedor, dizendo, olha, se você não pagar, você vai para a justiça. Porque tem essa coisa, né? De eles terceirizarem o serviço. Me explica um pouco como é que funciona isso. A cobrança efetuada pelo banco, ela é legal desde que ela seja feita dentro dos parâmetros legais. O Código de Defesa do Consumidor, ele disciplina essa questão. E ele traz um parágrafo dentre os seus regramentos que trata da cobrança indevida, ou seja, aquela que é abusiva e submete o consumidor a uma situação de desconforto e também provoca situações indesejadas. Por exemplo, o banco não pode bater na porta do seu empregador e falar, então, ele está devendo, ou te ligar de cinco em cinco minutos. Nós temos casos no escritório que o próprio cliente coloca o nosso nome para se o banco precisar entrar em contato para que a gente possa negociar. Teve uma vez que o banco ligou para o meu celular dez vezes em menos de cinco minutos. Isso, para mim, já é considerado uma cobrança abusiva porque ele está insistentemente provocando uma situação e também quando ele faz ameaças desnecessárias. Por exemplo, se você não quitar, eu vou cortar tudo que você tem. Se você não quitar, você vai perder toda a sua linha de crédito. Se você está inadimplente no cartão de crédito, a sua linha do cartão de crédito vai ser cortada. Ok, você não vai conseguir fazer compras, mas não justifica cortar todo o resto dos serviços que você está adimplente. E nem ficar te ligando de dois em dois minutos. E nem ficar te ligando de dois em dois minutos. Então, tem o liame entre a cobrança legal, que é aquela que é exercida dentro dos moldes legais e que é feita de uma forma natural, ou seja, eu ligo para você lembrar que você me deve, vamos tentar negociar, ou aquela que é abusiva, que é insistente, que é chata, que é maçante, que não para ou que vai por outros meios. Liga para membros da família, ligar para o pessoal do trabalho, então o consumidor tem que saber distanciar isso e perceber até que ponto aquela cobrança está sendo legal ou ela já se tornou ilegal. Mas no caso do corrido com você, que ligaram mais de dez vezes em menos de cinco minutos, você poderia processar essa empresa? Então, nesse caso específico, por conta da cobrança indevida, é possível. Eu falo para o consumidor que nesses casos em que o valor não seria tão significativo, não compensaria ir perante um advogado. Você pode procurar um juizado especial, não tem problema nenhum. Se essa cobrança se tornou abusiva e você tem meios de provar que isso está te incomodando e que isso foge aos limites da razoabilidade, você pode procurar um juizado especial do fórum mais próximo e aí entrar com o processo para discutir essa questão de uma forma mais simples. Entendi. Ou se você quiser, conversa com a doutora Carolina, liga para ela, não é? É mais fácil, porque ela entende do negócio. E às vezes, como ela disse, o banco faz um terrorismo danado, coloca pessoas para poder ligar, ficar ligando, ficar falando que vai tomar isso, que vai tomar aquilo, que vai acontecer aquilo, quando na verdade não é nada disso, né? Eu acho que tudo é, o que é conversado não é errado. Com certeza, com certeza. Estamos à disposição caso alguém precise de alguma informação e também, caso queira, participaremos aqui mais vezes do seu programa. É o maior prazer. O telefone vai entrar aqui na tela, gente. Anota, tá? Se precisar de alguma coisa, liga para a doutora Carolina dizendo que ela vai ter o maior prazer em lhe atender. Sucesso, obrigada. Obrigada a vocês. Uma ótima final da semana. Obrigada. E um beijo para todas as meninas do escritório. Pode deixar. Obrigada. Tchau, tchau. E já já a gente volta com mais Revista Mais ao vivo. Deixa eu agradecer a presença de uma amiga minha da Amadá. Obrigada, viu? Veio de Campinas assistir o Revista Mais ao vivo aqui, uma excelente apresentadora de esporte lá no interior, viu? Olha, ela arrasa. Quem sabe, né? Carreiras, olha aí, olha que oportunidade para o esporte, para o futebol mais debate, né? Beijo, Amadá. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada por ter vindo. Um beijo para o Caio, filho dela também, que está aqui em nossos estúdios. Eu vou para o intervalo rapidinho e já já a gente volta.